Ágora. Um assunto. Dois pontos de vista. O debate na Euronews. Roma foi palco dos primeiros atos no longo percurso, seguido pelos diferentes tratados europeus. Agora a capital italiana volta a ser protagonista por ser a cidade onde serão reunidos os 27 documentos que ratificam o Tratado de Lisboa. Alguns ainda não chegaram ao seu destino. Caso da Alemanha, que deverá enviar o documento nas próximas semanas, ou da Irlanda, caso sim ganhe no referendo popular. Giuseppe Guarino, professor em mérito na Universidade de Roma, autor de várias obras, antigo ministro e conselheiro de vários governos europeus, afirma que não será fácil, enquanto que Richard Oze, jornalista do diário galoês Liberation, é bem mais otimista. Ambos partilharam com a Euronews as suas ideias e pensamentos nesta edição de Ágora. Podemos questionar, por exemplo, se o não da Irlanda no referendo ao Tratado favorece outros países europeus, ou pelo menos setores da opinião pública europeia, que são fundamentalmente hostis à Europa, mas que de momento não estão ainda dispostos a expressar-se. O sistema atual, em vez de permitir o desaparecimento dos egoísmos nacionais dos países membros da União Europeia, o que faz é estimulá-los. Se os irlandeses têm alguma vantagem, por que razão não a devem ter? É um sistema que conduz à diversificação de resultados, em vez de permitir a homogenização, que era o objetivo inicial. Assim sendo, com estas regras, alguns vão ficar a ganhar e outros a perder. No fim, todos querem algo em particular. De facto, muitos países aceitaram que outros países membros obtivessem certas vantagens. Estou a pensar nos sacrifícios feitos pela Alemanha, de certa maneira, pela França e também pela Itália, contrariamente à atitudes tidas por ingleses, irlandeses e polacos. É verdade, mas aceitei quando ainda não sabia que os outros países iriam beneficiar de certas vantagens. De momento, existem dois perigos, a Irlanda e o Tribunal Constitucional Alemão. Depois, há o terceiro, a Polónia, que obteve algumas cláusulas muito duras, como o facto de poder retirar-se e bloquear temporariamente as decisões que são tomadas pela Europa. As dificuldades destes países são, na verdade, os primeiros sinais de problemas maiores que estão para vir num futuro próximo. Demos os mesmos direitos a todos os países. Malta possui o mesmo peso político que a Alemanha, mas ninguém vai ter isso em conta quando Malta assumir a presidência rotativa da União Europeia. Os representantes malteses não têm, por exemplo, a mesma experiência que Angela Merkel. Atualmente, a Suécia está na presidência da UE. É um país importante que sempre esteve próximo da Europa, mas que não aderiu à moeda única. Existem desequilíbrios que prevalecem no interior do sistema, mas os piores desequilíbrios provêm do facto das regras europeias, em particulares que dizem respeito ao endividamento público, terem resultados diferentes para cada país. Estes desequilíbrios provocam depois desequilíbrios ainda maiores que afetam um todo. Acredite, deveríamos olhar atentamente para a funcionalidade das regras. Se comprar um carro e não funcionar, o que faz? Vai ter que um mecânico e tenta perceber porque o carro não funciona bem. Aquilo que diz é claro, professor. Mesmo quando a sua voz está praticamente isolada na Europa, deve reconhecer que hoje em dia não há muitos europeus que concordem com o seu ponto de vista. Toda a gente está contente pelo facto de estarmos a chegar ao final do processo de ratificação do tratado. Na política, cada um faz o seu jogo e não se pode esperar que façam coisas diferentes. O mecanismo funciona de maneira que a Comissão Europeia continua a aumentar o seu poder. Os Estados, ou pelo menos os mais importantes, tentam perder o mínimo possível e obter o máximo quanto possível na Europa. Parecem não querer compreender que, ao atuar desta maneira, estão a adentrar-se cada vez mais numa teia de aranha. Teia essa que bloqueia não só as autoridades políticas, bem como os cidadãos, a um ponto tal que deixará de haver espaço para o debate. A minha preocupação em relação ao Tratado de Lisboa não se prende com as regras em si. Até as podemos considerar objetivamente melhores que as saídas dos tratados de Amsterdão e Nice. Estou preocupada porque vai certamente congelar este tipo de instituições e, durante um longo período de tempo, evitar que os europeus questionem aquilo que podem fazer e aquilo que poderão ser impedidos de poder fazer. É muito complicado porque existem muitos séculos de história que deviam ser corrigidos. Apesar de tudo, este progresso da Europa é fundamental. Hoje em dia, a Alemanha e a França são países que têm uma estreita ligação e foi graças à Europa. A Alemanha fez enormes sacrifícios de maneira a lançar o debate para a construção de uma Constituição Europeia e dizem que o Tratado de Lisboa é inútil. Tudo o que diz é absolutamente verdade. As preocupações dos germânicos pelo marco alemão tiveram um papel fundamental. Mas não é suficiente para dizer que quero este resultado com estas regras. Temos de verificar se estas regras têm esses resultados. Em 1992, o marco era a moeda mais estável, mas foi gerida pelas autoridades governamentais germânicas junto com o Bundesbank. A dívida pública era de 40%, o que significa que o déficit não é incompatível com o desenvolvimento e estabilidade. O endividamento era o segundo parâmetro, o primeiro era o déficit. A substituição de um governo que tinha normas rígidas teve essa consequência. A Alemanha, que entrou com um endividamento de 40%, tem agora 66%. A França tinha 35% e está agora numa situação pior que a Alemanha. Isso significa que algo de estranho aconteceu. Houve um dano que prejudicou os resultados. Por outro lado, também diminuíram os proveitos, ou seja, aquilo que poderíamos ter obtido e não conseguimos. Se a minha análise está correta, todas as previsões feitas neste período sobre o déficit dos grandes países e o tempo que vão precisar para regressar a um nível normal não têm em conta alguns parâmetros que colocam obstáculos à recuperação de alguns países europeus. será preciso mais tempo e será muito difícil regressar a um nível inferior a 60%. Os Estados Unidos têm também um déficit enorme. Déficit importante que não impede os Estados Unidos de ser uma grande nação. O problema da Europa não é apenas financeiro, é muito mais um problema político. E agora que os países começaram a ratificar este tratado, a maior parte deles já o fez, acha mesmo que é apropriado reabrir o debate da reforma constitucional? Sim e não. Sim, porque tendo em conta as instituições atuais, podemos muito bem aproveitar o Tratado de Lisboa. Se acreditarmos que esse é o caminho que devemos percorrer, então é um bom caminho para o futuro. Mas se pensarmos que compramos um carro novo que trabalha pior que o anterior, é melhor o que podemos fazer, ver catálogos e tentar comprar o melhor carro da atualidade. Por isso, concluindo ou não este Tratado de Lisboa, devemos colocar a questão. Esta é a melhor Europa possível ou não?